O dono de um bar foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Canã, em Ipatinga. Foi na noite dessa quinta-feira. Testemunhas contaram à polícia militar que dois homens chegaram ao local na rua Sikin de moto. O que estava na garupa desceu, entrou no bar. Minutos depois, ouviu-se o barulho de tiros. E o homem saiu, montou na moto e os dois fugiram. Na sequência, o dono do bar saiu na rua com a mão no abdômen, na barriga, sangrando e pedindo por socorro. Ele tomou um tiro no tórax e a bala saiu pela costela, no lado esquerdo do corpo. Ele foi levado para a UPA e depois transferido para o hospital Márcio Cunha. Segundo o boletim de ocorrências, o ladrão entrou no bar com o objetivo de roubar uma corrente de ouro da vítima. Mas nesse dia, o dono do estabelecimento não estava com a joia. O bandido acabou indo embora sem levar nada, até porque foi surpreendido por parentes da vítima, que tem 38 anos. Logo em seguida, a polícia militar começou as buscas para encontrar os autores do crime. E localizou quatro suspeitos. Um de 22 anos, dois de 19 anos e um adolescente de 17 anos. Um deles foi reconhecido pelos parentes da vítima.